Não lembro onde eu tava pegando fogo. Ah, o Carlos já tava atacando, né? Ok... Já pegaram na Garon, inclusive. Então o Malekith tá bem fraco agora. Quantas cidades você tem ainda, Malekith? Três cidades na Garon tem, velho. Essa bronca vai cair em cima da gente, velho. E quando chegar o Archeon... Corram para as colinas. Aí a gente tava preparando pra atacar os anões, né? Se não me engano. Eu vou. Você pode ir pra cá, Belenar. Acesse as tropas que a gente tem com vocês já, né? Já. Tá. Ahn... tá, Belenar acabei de mexer. Galadriel, onde você tá indo? A gente vai começar a atacar a Ordem Dourada, né? Que vai atrair uma guerra com o Império e com os anões. Não, só com os anões. Ok... Daria pra atacar nesse turno já. É o próprio Baltazar Gelt que tá aqui. O exército dele não tá tão forte. Só deixa eu ver aqui os outros exércitos. Vera... Você tá preparada pra atacar a cara com as Garaz aqui já, né? Quem ali é dos anões? Muita gente. Ok... Isso aqui vai ser uma dor de cabeça, mas a gente vai encarar, né? Você... Obviamente vai vir pra cá também, né? Ajudar aqui na briga. Protector do Alt-1. Protector do Alt-1. Tá, quem mais? Só esses aqui que a gente tem. Precisamos de um exército pra brigar nessa brincadeira aí, velho. Bom, aqui dá pra colocar muralha. Ordem pública. Crescimento. Aqui vai estabilizar a ordem pública sem terminar de construir isso. Aqui... Já tem ordem pública, mas tá bem ruim ainda, velho. Qual que tá pior? Acho que é a Lioness mesmo, né? É... Menos 90. Aqui... Vai estabilizar, como eu falei. Aqui tá subindo tudo. Pô... Mosquito aqui do lado. Que susto. Hum... Ok. Bom, então vamos começar aqui com a Vera. Na verdade com a Vera não, porque senão eu vou arrastar mais gente do que eu posso na guerra. Mestre do Magical. Aqui o cara tem menos aliado. Então vamos arrastar... Ostermark, Averland, Reinos Volteiristos, Tileia, Winseland e Carasacaraque pra brigar com a gente. A gente vai arrastar com a gente... Idgolf, Torgovan, Argyllon, Nagarit, Avelorn, Ivereze e Etani. Então... Vamos lá. Agora é briga de peixe grande, velho. Vamos começar lutando aqui, que senão a gente vai perder, né? Bora lá. Beleza. Eles tem bateria de foguetes, né? Então vamos ficar aqui atrás por enquanto. Sem medo de ser feliz. Porque a bateria de foguete vai comer a gente sem a gente ficar lá no campo dela, no começo. Beleza. Vocês aqui eu já coloquei o corcel, né? Como é que é o corcel de barda? Bonitão, hein? Olha esse cavalo. Cavalo bonito. Bacana. Acho que vocês podem andar com as carruagens, Lama. Vocês tem a projétil também? Menos você, minha filha. Você não tem. Eagle Claw. Eagle Claw. Loyal. Avivarius. Cabeleza com os heróis. Pegaleza. Pegasus. Lama. Cabeleza com os heróis. Vamos lá pegar a bateria de foguetes. Cabeleza com os heróis. Cabeleza com os heróis. Veja o Kahn, o Vagre de Everqueen! Quem vai destruir ele? Eu vou destruir os foguetes! Você não está destruindo os foguetes? Os foguetes e os foguetes vão destruir ele! Não estão destruindo os foguetes. Sem desculpas! Tiranoch Chariots! Jardim Evergreen! Vamos sair! Solta-te! Em frente! Apenas para todos! Serviço loyoso! Fireball! Atenção! Ataca! Atenção! 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 Jogar a magia! Serviço a caixa! Atenção! Vamos dar uma atrapalhada neles Muito projete, muito projete Sai dai carruai, sai dai, não volta não, sai dai, você está machucado No caminho Loyal, vamos! Apesar! Assa, move! Assa, aguarda! Guidando pela luz, não percebeu A gente também anda 이용ando Pegueu um pouco em um atrapalhado GENERAL MAGO Estou esperando os ordens ART ONE Na posição prudente ART ONE ART ONE O VEILORN O PROCESSO A QUALAR A QUALAR ACCOINTO GENERAL MAGO A QUALAR AQUI A QUALAR A QUALAR A QUALAR A QUALAR A QUALAR A QUALAR QUE MUITO A QUALAR A QUALAR O VEILORN Abre a batalha de fogo! Nós vamos acertar! Abre a batalha de fogo! Abre a batalha de fogo! Avalor me precisa! Abre a armas prontas! Para a fria! Vamos! Abre a forma! Sobrando! Abre a batalha de fogo! Minha poder é mais! Abre a batalha de fogo! Ataca! Abre a batalha de fogo! A ordem vem! Para... Para a ordem! Entendido! Nakoi! Calma! Scylla! Abre a batalha! Senator! Abre a batalha de fogo! Isso deve ser feito! Orior! A杯! A Bolacha preferida dos Elfos! Vecita a sua verdadeira magica! Sim! O destino! Lachoy! Serviço devouto! A CULHER! Para os frios! O LAMBRADOR! O LAMBRADOR! Que os deuses mantenham os seguros! Para Lothurn! Mestre de Hoa! Para lá! Aureon! Para lá! Disciple de Hoa! Eu espero! Ative! Lachoi! Sons de Matlan! As armas prontas! As armas prontas! Top! Tá aqui, a gente vai espalhar e ocupar. Livro de Hoa! Esse livro já possui séculos de uso, mas sua capa e contracapa continuam tão azuis e incolumes quanto o dia que foram criadas. Reserva de Poder dos Ventos de Magia mais 15 e habilidade Livro de Hoa! Que dá excelente taxa de recarga de potência. Ok! Tormenta Metálica! Por trás da máscara dourada se esconde o rosto de um ínfame perdedor. Devotou o Baltazar Gelt. Armadora mais 6 para todas as unidades no exército. O hino dos humanos, mate os todos e que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra os humanos. Show! Coloca aqui. Vamos fazer uma Javelorn de novo. Pode colocar aqui. Você também. Agora é esmagarrato que vai vir aqui. O que a gente tem liberado aqui já? Forja Arcana. A gente tem essa capa de Ivereze. Que dá atributo de espreitar. Ou a... Cota de malha da luz. Rescente taxa de fogo. Armadora mais 15. Nem que eu tava juntando pra alguma coisa aqui, velho. Acho que era essa aqui de 120 que a gente ia testar. Que é pra todas as unidades do exército. O que que eu pego? Esmorecido... Esmorecido é fazer uma estraga. Todo o exército reduzindo a liderança de quem tá brigando. Vou tentar isso aqui, velho. Pergaminho das almas. Vamos ver o que que faz isso aí. Se isso aqui for eterno, velho... Fudeu. Ah, não. 4 ou 6 turnos. Mas caralho, mesmo assim, velho. Ok. O pergaminho se lê ao seguir. Minha alma nunca morre. Quando escuta o grito sem fim. Pelo que eu fiz, um monstro do meu povo eu me tornei. Compreensível, tem um bom dia? Vou colocar no Belenar isso aí, velho. Embora... Vai demorar um pouquinho pra ele brigar. Esse aqui é o que? Seguidor? Não. Item encantado, não. Tarisman, não. Esse aqui também não. Não é esse aqui. Ué. Ora pora. E onde que tem isso? Hmm. Lord of the Phoenix Court. Muito encantado, não é não, velho. Não tá ali. Standart, bardo... Bandeira... Ué. Será que é no... Servante da torre? Tem arcana? Também não. Ué, não tem mais onde colocar então. Todos os lugares que poderia aparecer, eu já procurei. Hum... O efeito não veio pra cá, é automático, né? Ou aqui... Ou é porque eu tava, sei lá, com esse aqui selecionado... O mestre da magia. Não. Oxe velho. Estranho. Não tem ninguém equipado, né? Eu acho que não apareceu mesmo, não. Talvez no próximo turno libere, sei lá. Aí agora que a gente declarou guerra, a gente pode pegar aqui o Caracas Garas também. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ok. Nossa, é pra quem não tá com a carruagem o jogo. Meu Deus. Ódio. Quatro turnos pra recuperar essa bosta. Lutar todas as batalhas de guardação contra canões, ok. Anotado. Estamos prontos para a ação. Não, isso aqui pode tirar, não vou recrutar nada aqui não, velho. E não precisa cobrar tributo. Princesa de Altruz. Bom, durto. Era pra vocês terem guerra com isso na gente também. Acho que só entrar em guerra com Ordem Dourada. Aí não faz sentido. Beleza, era pra vocês terem vindo em guerra com todo mundo. Ah, ok, né? A gente se vira. Pra variar. Por onde eu faço prova? Ué, online. Portal da faculdade. Prova presencial não existe mais não, velho. Agora vamos lá. Poder. Então estamos a montar um exército. Com o exército, Washington, pai. Tem uma boa vez para apresentar um exército com o exército com uma exército com um exército. Tem mais influência pra gastar, tem... Forte Armador menos 40, força de arma 20% Investindo mortal Exemplar Caraca mano, atenção reduzida a 30% pra skycuter Mais velocidade 20% Regrutamento reduzido Para skycuter, nossa Eu quero, calma aí Aonde que tem negócio pra grutar skycuter aqui? Eu lembro que eu fiz Aqui tem mais nível 4 Por enquanto Quando pegar esse nível 4 Então a gente faz o exército ali Porque ali vai compensar E é isso aí Tendo medo de ficar recuperando aqui mesmo Não vou atravessar um exército machucado aqui O Malo vai ficar tomando atenção eterna aí com esses exércitos dele Que tá minúsculo Mas eu quero chegar logo aqui em Karakiazer Eu provavelmente vou ter que mandar esse outro exército aqui Por Magrita Porque aí ele pode ajudar contra a Tileia Porque ela vai vir aqui por baixo Não, a Aftal Floresta eles são... Além de ser primo né Eles são neutros A gente tá de aliado aqui com eles Que é pra justamente não atacar Agora se você atacar um vassalo meu aí Vai gerar briga A meta é correr pra Karakia e recuperar a coroa A meta é correr pra Karakia e recuperar a coroa Vou acelerar aqui com uma arquiva sempre enrolada né Ué Malos Lâmina escura com só lâmina escura Continua passeando na floresta tomando atrição Sei lá porquê Uma esfera destruída pra variar Uma esfera destruída pra variar Um 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 Eu pedi-te bem-vindo, Trav. Pacto de Negressão. Bom, você é um elfo nobre, né? Meio ser um refugiado, então aceito. Enquanto você é um ataque vassalho meu, a gente fica bem. Um lugarzinho que eu adoro passear é a Teolónia, é um lugarzinho bacana, você caminha e fala assim, humm, que lugarzinho legal de passear. Atenção, vou até sair daqui. Defender do Acer. Defender do Acer. Opa! Pois não, senhor. Você está em guerra com o Ikti? Está. Bom saber que ele está aqui. Ok, então você foi. Treino do Will. Já mexi também. Vera está recrutando quem perdeu aí. A resolução automática. Estou pronto. Não sei como o Ikti não fica gigante, a Tileia é tão bosta. A Tileia é bem forte com o mod, velho. Mas às vezes ele atropela ela, às vezes não. Às vezes você chega ali na Praga Skaven e a Tileia está com a Praga Skaven, inclusive. O bagulho é louco. Carcassone. Deixa eu começar a montar o Exército. Vai ser tarde demais. Resistência Magia 15% para todas as unidades. Resistência Project 10%. Caramba. Gostei desse cara aqui, velho. Gostei de você. Descubra o Garrison. Os Esser são problemas. Desbloquear o recrutamento de nobre. Seria até bom, hein. Ou eu foco mais em construir coisas de recrutamento aqui mesmo e é isso. Sei lá. Mas acho que para esse turno é isso. Vocês não tem que ganhar nem com malos, velho. Isso é foda. Mas com a Ordem Dourada vocês estão? Vou mandar todo mundo atacar esse forte aqui, ó. Pelo menos isso é o que vocês vão fazer para mim. Vai lá. Vai lá. Ah, o Tyrion está com o Exército agora. Bonado ali, velho. Só mais espada da Shirma de Avelorn no Exército. A Liffenar também, cheia de sombra errantes. Sinistro. Fênix Arcana, da Gagnão Solar. E essa Arca aí parece que está level alto. Guarda Negra de Sangaronte, Carrasco. A Liffenar também, que é a Liffenar também. Infelizmente o Malekyphra não tem nenhum povoado costeiro, mas ainda consegue recrutar mais Arca. Pelo que parece. Conseguiu sair da floresta, sem ninguém encher o saco. Além de encher o meu agora, né. Que eu vou ter que caçar você, porque meus aliados estão no Amimir. E melhor. Quero só o exército dos anães. Opa! Parece que o gigante acordou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar aquele geretomologista ali. Eu vejo meu caminho. Eradicate-os! Eradicate-os! Como ele disse! Você viu como ganhar beats grátis através do DOPRA GX? Como é que faz isso aí, bicho? O mestre do Poet! O meu poder é o seu! Espírito-os! Osurian nos guia! Alfre! Ah, não. Tem outro no portão. Na verdade foi lançada já. Tiranoch Chariots! Tiranoch Chariots! Marques Chariots! Assume! PerBO! Saber constantemente prévio! Magiques Unleashed! Magiques Unleashed! Aí o topping funcionou Assur-Archmage Atenção! Sem desculpas! Atenção! Você é muito chato! Observe meu radianismo! Finalidade nele para ele morrer rápido As irmãs de Avelorn estão sofrendo para matar uma unidade de ratalhada Como que pode isso? Tem 4 irmãs de Avelorn tirando e não morreu ainda Aí é feio hein Nós vamos obedecer Avelorn! 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 Sem desculpas! Avelorn! 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 A batalha é um espelho! Nós estamos perdendo! Para o rei! Eu grato, mas não agora! Eu subiço o vento! Spearman! Atenção! Ardentos! Eu vou retirar! Não vai dar wave draw por ai não! Penalidade neles Um de ataque corpo a corpo Perfeito para destruir Vai sentir soltar magia para isso aqui também Podendo aumentar reserva de poder E recarga Sem limite na batalha Vai chover pêndulo toda hora quando chegar Vai chover pêndulo toda hora quando chegar Retrieza! Surprete! Opa! 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 Entendido! Opa! 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 Orpre Kokopopopopopopopopopopopopopopoopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Beleza né, vou ocupar aqui Esparar o ocupar Essa aqui pode tirar na verdade Tá, a reposição vai ser bem rápida Com duas amas dando reposição Vamos colocar agora pra liberar o pêndulo assombroso Que a gente vai precisar pra bater no Praga Skaven Mais velocidade Ah, mas aquela foto dormindo lá Só tinha um dinossauro na foto, até aparece escrito Nem era esse O negócio tá doidão, sei lá Mas liberou, liberou Quem sou eu pra dizer que não Vou por cima ali não Porque senão aquele exército vai querer me atacar Você está aqui Como eu te assisto? A gente tem alguns pra usar aí Guarda-marinha Sacadores lirianos A pena que aquele negócio que eu comprei de item desapareceu O negócio sumi de três ou quatro turnos eu não consigo usar nenhum É bem triste Deixa eu ver se já não apareceu agora que eu passei o turno, né Sei lá É, não Só a Mimir mesmo Inclusive tem um pergamento de ataque pétriga, né Eu vi agora ali Qual que você está usando? A Livro de Róef, né A Livro de Róef é bom Ficar com ele mesmo Ordem Pública nas províncias Acho que é bom pra segurar ali a Leonese Vou fazer Essa Leonese vai causar rebelião ali Não quero essa dor de cabeça Em vez de crescimento aqui Vamos colocar Imaculada Que acho que é a confusão que está comendo vocês aí, né Menos 10 de corrupção Melhor Aqui pode colocar Ordem Pública Exoatio, quer que melhore Vamos melhorar os Igorachos da Aurora Pode ser o segundo alvo do Noctilus Se ele atacar essa região aqui Falta A Crassia está voltando a gostar de mim aos pouquinhos Até vocês vão fazer paz Vão fazer paz Daqui a pouco a gente consegue trazer isso pra vassalagem Certeza E Stanley Gaffes, as mesmas pessoas que eles Enquanto eu brigo com os anões Eu podia fazer comércio com o Império Eu não ganhei muito com isso não Ou com os cavaleiros de Origo lá embaixo Lá embaixo tem interesse fazer Expansão não Então eu acho que vou fazer aqui O Império de Inagressão Vou cobrar uma nota, obviamente Fazer acordo comigo É caro Eu vou É isso O Sr. João está com bastante cidade até ali Como é que está isso, Sr. João? Está com a Torre Negra de Arkham Pegou o Hike da Arábia Já está brabo Um full stack aqui Do Paulo Peschi Leonardo Caterrazo machucado Tito Drago Outro full stack Sartosa está com eles Quantos povoados? Cinco Cinco Então são esses dois Sartosa Aqui eu não sei Quatro Tem que ser um daqui Vou fechar cinco Porque Tobara não está com eles Hum A gente vai assinar Abre aqui E construir uma ordem pública Importante Mexer todo mundo dos exércitos O que você teria de mim? Defender do apelho Sim Lord of the Phoenix Court Knowledge awaits Então vamos lá Se a gente pegasse aquele forte sol ali Ia ser bom pra defender Me pediu Ordem dourada de passar os exércitos pra cá Enquanto a gente bate nos anões O que eu vou fazer aqui Na passagem de turno Facções neutras Eu não quero mais ver vocês na câmera Vou culpar o meu trabalho Mais rápido Recuperar o Hagraef Que estava com Harganeth Harganeth É, Harganeth Exato Iorien Eu ia por um tequinho Não tomou mais atenção Curioso pra saber onde esse cara vai atacar Vai ter guarnição em tudo teoricamente E tem três Vamos acessor cal Hum Olha aí quem vem Ali não tem exército nenhum sem ser minhas guarnições Vai ter que servir Fazer paz agora que eles chegaram aí Duvido muito que vai dar Só vai Durt Confio total Consegui me ajudar aí Já tá ótimo Pactos na agressão Pactos na agressão Ué, arregou com full stack Trouxe o menor Nossa, você não cercou minha cidade Só pra atrapalhar minha reposição Você não fez isso Você não mandou Tá ajudando os skaven Porque os skavens que estão vindo pra cima de mim E eles cercam pra atrapalhar Vou te contar, hein, Tileia Muito bom, velho O forte tá vazio aí pra vocês pegarem O forte tá vazio aí pra vocês pegarem, é super de boa O forte tá vazio aí pra vocês pegarem, é super de boa 45 Se a gente atacar esse aqui É dois full stack pra gente brigar, né Talvez eu faça isso, vai Pra eliminar já dois full stack deles Ou eu desse aqui foco na Tileia também, né Seria uma opção válida Mas primeiro deixa eu quebrar o cerco desse cara chatonido aqui Que tá querendo ajudar os skavens Ah, desistiu de ajudar eles? Só porque você foi chato, eu vou te matar O cara vem ser camisade gratuitaço, velho Vamos fazer uma emboscada pra tentar pegar o exército dos skavens que tá vindo aqui Vamos ver se dá certo Esse que tá em marcha ali Tá vindo outro full stack, eu vi isso que se escondeu Põe o pêndulo Que é a melhor magia das sombras aí Porque ele é barato e dá dano muito bom Repor tropas, de novo Uma grita, um de guarnição Daqui a pouco vai ter rebelião aí A Belenar, se a gente atacar esse cara aqui agora Eu não tô vendo ainda nenhum exército dos anões por perto Dos orcs ainda tem aqui, pelo que eu tô vendo Dois vivos E eu não sei como é que tá a força do Gringor Mas anões tem bastante cidade, então eu imagino que ele não seja muito forte O Godric tá ajudando a Tileia, faz sentido, já que ele mesmo é um Dogs of War Pra você aqui, vamos colocar Pedra de Pedra, mais armadura Com medo de atacar aqui, acabar vendo um full stack depois disso Mas vamos lá Só surge uma vez Felizmente nosso aliado que tá aqui do lado não vai querer ajudar, né Amimir Arqueiro pra caramba no segundo exército Duas artilharias Seis cavalarias Do reino É, basicamente o cavaleiro do reino, né Antigrande Tá, dois senhores lendários dos reinos do sul Do reino de roteiristas, vamos lá Tá, os reforços tudo lá atrás E eles também vão ficar lá coados Pelo visto Vamos mandar os Skycars na frente Junto com a Fênix Arcana Pra soltar a magia lá Do cone, né A gente pode ficar aqui Mestre Padachins Tá um pouco buffado Belenar aqui atrás da guarda Fênix Que a guarda Fênix tá guardando o rei Fênix, afinal de contas Mestre Feitiço fica aqui A gente tá com falta de alguma unidade de perseguição, né Mas a gente vai jogar com o que a gente tem aqui Archers Vamos lá Eu vou avançando aqui já Porque senão a gente vai dar muito Espaço pra eles trabalhar, velho Eu não quero Escaro preso no cantinho lá pra mim é melhor Porque aí é só atacar a flecha Já vem vindo pra cá que você vai mandar o trubilhão lá Pode avançar mais Não muito Porque tem as Irmãs de Avelora pra acertar a flecha, né Tem um monte de arqueiro parado aqui, ó Esse é um anti-grane, né Vai dar pra você fazer nada aí, velho Vou pegar esses arqueiros aqui, ó Pera aí Muita zona Arqueiros, vamos pegar esses caras aqui Aqui Vocês já estão parando a formação, né Belenar Você tá acompanhando todo mundo aqui, né Tentação final Vai alcançar só até o começo aqui Hum Não vai dar pra jogar a cura ali, né Tem uma cura de boa aqui Sai daí, leão Sai daí, leão Você tá brigando com um pequeno Tentação final Pode atirar nele até ele pedir a Hegel Vai lá Você, você? Você, vem pra cá. Pode ir pra cá agora, Skycarrer tá mais de boa pra vocês. Aqui, vamos vir pra cá. Eita, aí pegou de cheio. Nossa. Eita ferro. Já pode avançar aqui, infantaria. Volta aqui você. A plantação final aqui. Agora vamos embora. É o Gashnagra aqui, né? Tch. Louis Sinan! Dificinho, né? Dois exercícios fortes aí. Para os nossos ancestrais. Nobre! 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 Servante da torre! Fora! Acredito! Só brincar e atirar o alvo agora aí. Perseguir quem conseguir perseguir. E abraço. Agora onde eu vou repor isso aqui, né? É a questão. Não tá pra você matar ele aí, meu querido. Vai lá. Boa. Assim não vem os perientes. Assim não vem os perientes. Como você disse. Prontos. 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 Vai ser feito. Para a batalha! Prontos. 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 Sorte-mastra de poder. Faça um orgulho e orgulho! Se você me guiar, meu irmão, você vai estar indo ao meu caminho. Eu vou dar o meu caminho. Ataca! Prontos. Prontos agora. Máximo que der. Fica longe aí, né? Obviamente. Vai que dá erro. Agora tem que precisar de saldo não. Já vai morrer ali. Vamos pegar a reposição aqui. Warden of Saffary. Sim. Warden of Saffary. Bom, se não tem nenhum exército full stack próximo, vamos aproveitar. Pingente do Tegapaceiro. Todos que buscam a benção de Loic usam um pingente prateado de aparência simples, mas com grande poder oculto. Reserva do poder de ventos de magia mais 12 e habilidade pingente do Tegapaceiro. Boa noite. Eu estou ouvindo. Warden of Saffary. Aqui a gente está marcando emboscada, opa. Vai continuar assim mesmo. Aqui a gente está caçando o Malos Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. E acho que vai conseguir pegar uma Sorcal com o que ele tem. Assim, ele tem o Tzarca, né? Tzarca na palavra. Mas só isso não é suficiente. Poder me levar a Garnet Sun aqui. Pode me levar a Garnet Sun aqui. Mas Sorcal já pode cobrar a tribu também e está de boa ordem em público aí. Musilon. Aqui tem uma muralha em tudo! Detector do Elf One! Anchores de caminho! O exército aqui do despertar né, eu duvido que a gente tem que se livrar dele Então o que eu vou fazer é pedir pros meus vassalos aqui dar uma atenção É mais rápido ele chegar lá do que eu Aqui eu tenho muralha teoricamente em tudo só que level 4 que é bom de defender Em poucos lugares E pelo que eles estão vindo aqui eles estão indo pro caco da lua Aqui também não tem muralha Quer dizer, tem muralha mas não ta level 4 né, aí a Guardição fica meio meh Pra enfrentar eles, mas a gente faz o que a gente conseguir Uma hora a gente mata E acho que é isso, geralmente todo mundo né O Luciano Brawlstone já vai começar a se movimentar pra ir pegar as carruagens aqui em Brione Já que você tem bônus altíssimo pra elas A One Piece eu não sei, não me deu vontade de assistir não Me cheiro do saco pra assistir essa bagaça aí Com aquele famoso Ah depois do episódio 5200 fica bom Beleza vou dar uma chance Assistiu o comecinho lá mas Tem uns 5 episódios e não curti muito não Não curti muito não É no momento que eu estou assistindo mesmo é só o 7 Pecados Capitais lá Que tem aqueles memes da animação ruim né Essa temporada teve uns momentos melhorzinhos de animação Mas ainda tem falha pra caramba Aí Boku no Hiro que também voltou agora parece Que dá pra assistir aí mas eu não comecei ainda E Demon Slayer que eu gosto pra caralho mas ainda não tem segunda temporada e ainda não assisti o filme O inimigo falhou e percebeu sua emboscada Que bom porque esse exército aí de 3 morteiros Eu não gostaria de enfrentar ele de frente a frente não E tem 3 Quimera Heads também Nossa que vai ser gostoso Vamos lá pelo menos você não tem bobo nuclear dessa vez Ikt Os lindos da magia Vocês também vão ficar aqui e aqui e... Comecei a dar Shins Para ajudar eu vou colocar uma Guarda Argelia aqui para ajudar com esse Chimera Heads Que eles vão ser bem chatas Aber o foco é matar os... O foco é matar os... os morteiros, né? Beleza! A gente já tem pêndulo, né? Então será usado imediatamente. Vai jogar aqui, você vai vim pra cá, você vai vim pra cá, você vai vim aqui, 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 vocês podem dar um foco usado aí na aspecto pessoal que eu falei, né? E vambora! Traburto, 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 Traburto! Estou esperando ordens. Meu poder é seu. Tiranoch, trai-nos! Isso será feito! O que eu quero chegar é mais fácil vocês acertarem aí, velho, de alvo. Muita-os! Isso será. O que eu quero chegar é mais fácil. Sem descanso! Asser, avançando! E agora eu vou! Mágica se lançou! Para o Assuriano! Experimenta! Sem descanso! Só para todos! Pega esse daqui! Pega esse daqui! Vou deixar os caras debulhando aí a Quimera Hatch, me ajudar aqui. Vá para o Assuriano! 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 Atacão! Lachoi! Para a Fréia! Col 알ou-se! Confie-se! E de alcança! Docele! Astro! Atac ranked! Ele está ali! Primeira parte da segunda temporada vai voltar em julho, putz, vai tudo isso, velho. E Overlord também que é um anime que eu me diverti muito assistindo, mas até hoje nada de anúncio de nova temporada também, né velho. Pô, adorava Overlord, me diverti muito assistindo essa porra. É um equilíbrio perfeito pra mim de ação, humor e os outros gêneros que é bom a gente não comentar, né, pra não tomar a carcada do sistema do YouTube e da Twitch. Opa, sacerdote da praga, pega, 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 Brabo Vai fugir esses montes da praia aqui Tem que acertar mais algumas flechas aí pra ele sumir Sete, boa Aí, pegou, boa Muito bom, velho Matou o grupo inteiro Uma Stone Hang aqui, foda-se Vamos pegar a posição aqui Felizmente ele tava em marcha Ah, legal que a gente matou ele e fez o barulho da bomba nuclear do nada, foda-se Boa, passou um turbilhão pra tomar atrição Super apoio, decisões como essa Tô trazendo outro exército ainda Um final feliz, Iktigarra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor Maior, mais cruel e provavelmente motorizado Cuidado Derrotou o Iktigarra, reserva do poder dos ventos de magia mais 10 Pro exército, taxa de pesquisa mais 10% pra facção Bom Vamos ver se meus laçados vão conseguir pegar o forte agora É, ele reviver não foi do foda-se, né, João Os cara fez backup dos jogadores Então ninguém morreu de verdade ali No primeiro mundo Eu aceitei, ah, ok É dados, foda-se Eu aceito fazer backup e os cara tá vivos Não me incomodei muito, não Vixi, esse forte aí acho que nem tem proteção direito Ah, tem 16 Pô, dá pra tentar defender sim, vamo lá Olha aí quem a gente vai ver que tá com o modelo novo Elspeth Von Draken com o seu modelinho novo Que tá gatinha Ah, esse aí é bacana, hein, Meg Eu curti O que tem na plataforma vermelha da Costa Rica Acho que é a primeira temporada Muito bom esse aí, velho Hum, eu acho que daqui a gente não vai ter alcance pra acertar A bateria de foguetes Mas eu vou tentar Daqui a gente já tem alcance pra acertar essa galera Vai tentar matar eles antes da Elspeth chegar, né Porque a Elspeth vai ser braba, velho Silver Helms Silver Helms Bom, daqui a gente tem alcance com os lança-certa Espero que a gente consiga atirar lá atrás Entendido Aí, o nobre pode ficar aqui por enquanto Leões brancos, vou deixar um no portão Silver Helms Posso ser prazer? Os outros três que escondidinho aqui atrás Pra gente ver Onde vai ser necessário, né Vamos ver se vai ser necessário aí Ah, beleza Com essa ideia tá tranquilo, velho Vambora Só estourar essas baterias de foguetes aqui E é isso Já pode ir pra cá pra ativar a torre O link é que ela ali não ativou, velho Deixa eu mostrar pra vocês agora o modelo novo da Elspeth, né velho O Pegas não mudou nada O que mudou foi o visual dela própria Não sei se vocês lembram como ela era antes Mas agora tá parecendo a Yennefer Olha isso aqui, velho Tá bonita, velho É que eu não pego, vai ser muito difícil de mostrar tudo, mas Olha aí Tá bonita, velho Achei foda Tá sensacional Galas rosas aqui na roupa dela Tá com umas grevas também na roupa dela Tá foda, velho Achei muito legal Ela é a UF Gótica, exatamente Não tá errado Os caras estourando o portão Tá, eu vou precisar de um Leão da Crass aqui, com certeza Achei mais de um, na verdade Traz o meu nobre aqui também Achei mais de um, na verdade Entendido Vem lá Vem lá O ambiente branco do alvo Muito bem Pronto agora Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Entendido Vem lá Como você disse Não, vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Estoura a Elspeth Isso vai ser feito! Assar, ataca! Alphorn! Euripar! Loyal! Isso vai ser feito! Orders em mim! Archer! Loyal! Gateguard! Loyal! Como você disse! Orders recebidos! Silver Helm! Loyal! Atenção! Bateria de Foguete imortal, foda-se! Está atirando na que está fugindo ainda É o super ativo de base Pode ele pegar essa galera aqui Normalmente eu defenderia aqui, mas como tem bateria de foguete É muito arriscado de ver a gente ficar tomando tiro se eu ficasse ali Atenção! Archer! Gateguard! Isso vai ser feito! Agora tem um morteiro lá no fundo para a gente atacar Orders recebidos! Nós estamos em frente! Nós estamos em frente! Nós avançamos! Assar, move! Como você disse! Sem desculpas! Atenção! Pode ajudar ele pegar aquele general caçador Atenção! Atenção! Abre o portão que a gente vai dar um rolê ali fora agora Silver Helms! Atenção! 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 Black eye! Para o Old Juan! Aqui voltou, mas se não alcança a linta pode virar um arqueiro Pega o espadagem que estou tentando subir na muralha aqui, não vai subir não Vai subir? Vai subir? Vai não? Vai subir sim, confia Vá subir! Silver Helms! Atenção! 4 artigos! 4 artigos! 5 artigos! Atenção! 5 artigos! Sem dúvida! Inscreva-se! Leandro! Eagle Claw! Vai ser feito! Arteiros! Entendidos! Sem desculpas! Silver Helps! Atenção! Orders entendidos! Guarda! Isso vai ser feito! O cara deles voltou aqui Ele jogou uma bola de fogo na gente, foda-se Está defendido Silver Helps Para o trabalho! Catecar! Orders entendidos! Como você disse! Marcha! Nós vamos obter! Se seguindo Orders Silver Helps Justo! Reverso! Nesse caso, um dia eu assisto! Aí, não tem esse negócio não, João Eu prefiro esperar o anime do que ler o mangá Para saciar a curiosidade, velho Porque quando sai o anime, vai ter tegras sonoras Vai estar colorido, bonitinho Com o tegras sonoras, os momentos épicos ficam muito mais épicos No mangá, tipo, o Sansan lê e você fala Caralho, que foda Caralho, que foda Aí, para a próxima página Tipo... Você nem dá aquela arrepiada Quando ela tem sonora, tá ligado? Silver Helps Então eu prefiro esperar o anime sempre Então eu prefiro esperar o anime sempre Persegue esse povo aqui Tentando pegar o máximo dos projetos dele aqui Pô, jogou o cara para a linha mesmo, gente De novo isso Cinco anos de curso E não aprendendo ainda Talvez tem 23 arrebadeiros Tenha que um grupo deles está lá atrás E tem outro grupo lá na outra ponta E para perseguir aquele grupo que está lá atrás Tem que perseguir aquele ali Subjeção deles Tá, vamos pegar a reposição aqui... Mas eles estavam em marcha ainda... Ué? Ele vai atacar a gente de novo? Que? Oxi, qual é a descente dos roteiristas, mano? Eu vou pra cara que é, mas eu não vou lutar de novo não, velho. Ele vai se machucar e não vai fazer nada. Atleta fazendo full stack aí... Vocês podiam ter pego forte, vai ser muito mais útil pra vocês. Aí, boa. Eu vou usar os Elves da Floresta pra destruir a Ordem Dourada, pelo menos. Aí não preciso se preocupar com eles. Festivais mensais. Os Elves têm uma queda pelas artes e adoram festivais, onde poetas e bardos se reúnem para entreter as massas. A Ordem Pública é mais dois. Show de bola. Isso aí ia ser útil. Só colocar o ponto aqui do Pouco Subiu de Level. Cadê? Novo nível, Galadriel. Pode colocar o Pêndulo de novo. Você pode colocar... Último Ar Crescimento, já que às vezes você fica aí parado na cidade, né? Nada mais justo. Aqui você pode colocar... Cabeça Flamejante. Ou seja, eu coloquei. E aí, só pesquisa aqui que falta colocar também, que a gente vai colocar de crescimento. Conserva de frutos do mar. Brabo. Eu vou salvar aqui agora. E continuamos outro dia que já... Já está bom.